Obrigado por assistir o nosso culto ao livro, que Deus abençoe Você também quer falar, eu posso estar falando também no seu coração E se você que está assistindo ainda não tem certeza de ter seu nome no livro do céu Procura entrar em contato com a gente aí no site Você vai encontrar uma forma de entrar em contato conosco Com certeza nós vamos te responder, ok? Eu gostaria de pedir para você Você que está aqui esta noite, divulgue o nosso site O seu emprego, a sua escola, a sua vizinhança Olha, a igreja transmite o culto ao vivo Gostaria que você assistisse, você é um convidado para assistir Divulgue o nosso site Nosso site está lá no boletim Entregue o boletim para alguém que você gostaria que evangelizasse Não, o ideal seria que a pessoa viesse aqui Fazer parte da nossa igreja Mas de repente ele não quer, porque é longe, porque eu trabalho longe Porque eu escuto longe, enfim Mas que você divulgasse principalmente Jesus Cristo Vem, vamos orar, feche seus olhos Pai querido, em tua presença nós queremos te agradecer O privilégio que o Senhor nos dá De termos os nossos nomes aí Escrito no céu De sermos um cidadão dos céus De estarmos aqui neste mundo, mas sob a tua proteção O mal, ainda que nos atinja, não pode nos afetar O mal, ainda que nos atinja, apenas nos mancha Porque nós sabemos em quem temos Cristo E sabemos que um dia, nós ouviremos o nosso nome Como o Senhor escreveu aí no céu Nós ouviremos o nosso nome aqui na terra E estaremos indo para o Senhor Deus querido, abençoa o teu corpo Deus querido, abençoa E acompanha, e protege, e livre, e fortalece o teu corpo Que nós tenhamos o restante de domingo Que nós tenhamos uma semana de bênçãos Não porque merecemos, Pai, não Muito pelo contrário, Senhor Às vezes somos fãs Mesmo pertencendo a uma nação santa Ah, Senhor, tantas vezes temos cometido erros gravíssimos Mas o Senhor conhece a cada um de nós O Senhor conhece a gente dentro lá no nosso coração Lá no fundo da nossa alma O Senhor nos conhece E o Senhor sabe que se pecamos Não pecamos porque queremos E se pecamos porque queremos Não temos prazer em pecar Pecamos porque Finimos, somos enganados Somos milibriados Iludidos Pelo inimigo das nossas almas Por isso nós pedimos Perdoa-nos E fortalece-nos Mostra-nos, Senhor, a direção que o Senhor quer que se damos Que os nossos olhos espirituais Estejam virados para a gente Jesus Cristo O autor e o consumador da nossa igreja Abençoe e fortalece o Teu povo Direciona Dá-nos, Senhor, uma segunda imensa Cura, Senhor, os enfermos da nossa igreja Obrigado, Senhor, pela recuperação fantástica Que o Elio vanteve Por estar aqui já hoje Obrigado, Pai Abençoa, Senhor, Deus também O Teu povo Nos lembramos da irmã Gênero Abençoa pela vida Tira, Senhor, esta opressão Esta depressão Cura, Senhor, pela séria Abençoa, Senhor, cada um aqui Cada um dos enfermos Toma duas mãos nas nossas vidas Dirige-nos, Senhor Abençoa, Senhor A Tua igreja Pois nós te pedimos e agradecemos Em nome de Jesus Amém, Senhor Amém? Nós vamos lá e assim Amém 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 O alvo a ser alcançado da nossa igreja, é só comunicar aos irmãos, no ano passado nós contribuímos para que fosse arrecadado 96% do valor total das ofertas de instituições nacionais. Quando nós fazemos a diferença, ajudando, esse ano o nosso alvo é mil reais, tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir até ultrapassar esse alvo. Semana que vem eu vou fazer o papo do nosso alvo, bem bonitinho, será bem diferente. E outra coisa que eu vou pedir para os irmãos, eu ainda quero fazer a feira. Então os irmãos têm uma semana para pensar, domingo pela manhã a gente vai passar na sala dos irmãos para ver quem realmente quer fazer a feira. E a gente vai fazer com esses irmãos que querem fazer a feira. Porque eu sei que a viciada vai contribuir bastante, porque contribuiu meus alimentos, então posso ficar pelo menos com a viciada para fazer a feira. E aí E aí E aí Obrigado.